Opa, tudo bem? Telegram está bloqueado no Brasil. O que que exatamente aconteceu? Por que que ele está bloqueado? O tema foi noticiado amplamente por sites como TecTudo, a revista Exame. Eu li várias matérias sobre o tema e eu fiquei incomodado com a falta de informação técnica básica. A revista Exame, por exemplo, colocou o seguinte. Não há previsão de retorno de funcionamento do Telegram. Isso ocorre porque é preciso primeiro que o aplicativo colabore com os órgãos federais para então ter ordem emitida desfazendo a sua suspensão. O que deixa a entender que a culpa do bloqueio é do próprio Telegram. O que exatamente aconteceu? A polícia federal obteve acesso a grupos neonazistas no Telegram, que estariam recrutando menores para atos terroristas e, como parte das investigações, a justiça solicitou ao Telegram os números de telefones e outros dados de participantes de dois desses grupos. O Telegram demorou a responder e, quando respondeu, não entregou os dados que a justiça pediu e recorreu da decisão. Segundo o G1, o primeiro pedido da justiça para obter esses dados aconteceu no dia 19 do 4, mas só foi encaminhado ao Telegram no dia 20 do 4, às 13h46. Ou seja, só no dia 20 do 4, às 13h46, o Telegram ficou sabendo da investigação e do pedido da justiça. Um desses grupos já havia sido excluído há meses. O Telegram respondeu solicitando informações adicionais. A justiça enviou parte dessas informações às 16h14, no final da tarde, e o restante no dia seguinte, dia 21, às 8h06 da manhã. Momento em que o segundo grupo também já havia sido deletado. É parte da política de privacidade do Telegram a exclusão física real dos dados que você mandou excluir. Embora a política de privacidade não fale sobre exclusão de grupos, para as outras coisas todas, incluindo mensagens e a sua própria conta, o Telegram é claro, excluiu já era, não temos cópia. Podemos deduzir que o mesmo se aplica também a grupos. Acontece que esse segundo grupo, excluído no dia 20, havia sido alvo de um outro pedido da justiça ao Telegram, no dia 10. Esse pedido anterior havia sido menos abrangente, solicitando apenas os dados do administrador do grupo. Segundo o Telegram, eles só tinham, nesse momento, as informações desse administrador, coletadas para atender o pedido do dia 10, e de mais ninguém. E não seria possível mais recuperar as informações sobre os outros participantes do grupo. O Telegram diz que entregou tudo o que tinha, mas a justiça considerou que não era suficiente e ordenou. Telegram bloqueado. Veja a resposta publicada por Pavel Durov, o fundador do Telegram, em seu canal no próprio Telegram. A missão do Telegram é preservar a privacidade e a liberdade de expressão ao redor do mundo. Em casos onde as leis locais vão contra essa missão, ou impõem requerimentos tecnologicamente inviáveis, nós, às vezes, temos que deixar esses mercados. No passado, países como China, Irã e Rússia baniram Telegram devido a nossa postura baseada em princípios no tema de direitos humanos. Esses eventos, apesar de infelizes, são ainda preferíveis a trair nossos usuários e as crenças sobre as quais nos fundamentamos. No Brasil, um tribunal requisitou dados que nos são tecnologicamente impossíveis de obter. Estamos apelando da decisão e esperando ansiosos pela solução final. Não importa o custo, vamos defender nossos usuários no Brasil e seu direito à comunicação privada. O Telegram disse que os dados são impossíveis de obter e que o tribunal está pedindo algo que eles não conseguem atender. Esse caso todo nos leva a três questões que eu acho bastante importantes. A primeira delas é sobre o conhecimento técnico que é necessário e que deveria embasar decisões judiciais. O por exemplo, do primeiro grupo a ser excluído, mesmo que o Telegram agisse imediatamente, ele não teria dado nenhum. Pior que isso, veja esse trecho do ofício que foi enviado pela Justiça do Espírito Santo ao Telegram. Deixa eu colocar na tela aqui. Olha só, forneça no prazo de 24 horas os dados cadastrais com nome, nome de usuário, TPF, foto de perfil, status de perfil, e-mail, endereço, dados bancários, do cartão de crédito, contatos, blá, 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 número de confiança. Então a Justiça está pedindo uma série de dados pessoais ali. Você é usuário de Telegram? Me diga, em algum momento você cadastrou o seu CPF ou a sua conta bancária no aplicativo? Talvez você seja usuário do Premium e pague, né, pra ter Telegram. Talvez você tenha cadastrado o seu cartão de crédito. Se for o caso, eu espero que o seu cartão de crédito tenha sido tokenizado por um gateway de pagamento e que o Telegram não tenha acesso aos dados do seu cartão. Então eu não sei, como é que se cumpre uma ordem judicial dessa? Não sei se o Pavel Durov está de má vontade ou não com a Justiça brasileira. Ele é um sujeito polêmico, está sempre metido nesse tipo de confusão, mas uma coisa está clara. Mesmo que o Telegram não tivesse solicitado informações adicionais e tivesse agido imediatamente, não dando tempo do grupo ser excluído, não teria sido possível atender completamente o pedido da Justiça. Veja esse trecho da política de privacidade do Telegram. Telegram é um serviço de comunicação. Você informa seu número de telefone e dados básicos de conta, o que pode incluir um nome de perfil, foto de perfil e informação sobre você, para criar uma conta Telegram. Nós não queremos saber seu nome real, gênero, idade ou do que você gosta. Então é isso. Você informa seu telefone e seus dados que podem ser um nome de perfil, uma foto de perfil e talvez uma linha de texto ali sobre você. E o Telegram não sabe mais nada. É claro que um juiz não tem a menor obrigação ou condições de saber o que é criptografia de ponta a ponta, política de retenção, tokenização e etc. Mas devia ter alguém do lado dele para dizer então, excelência, isso aqui que o senhor está pedindo? Talvez se o judiciário e a polícia estivessem melhor assessorados por técnicos competentes, não tivessem pedido ao Telegram dados que eles obviamente não têm. Talvez isso tivesse eliminado a necessidade de o Telegram responder com novas dúvidas. Nesse cenário, em que o tempo foi crucial para o fracasso da iniciativa, talvez isso permitisse coletar os dados que o Telegram obviamente tinha, como o número de telefone e o IP, antes do grupo ser apagado. A segunda questão muito importante é sobre o quanto empresas estrangeiras devem cumprir a legislação brasileira ao operar pela internet. Por que então estamos com o Telegram bloqueado no Brasil se o Telegram não tinha os dados? Por que o juiz determinou a suspensão do serviço? Porque no entendimento do juiz, duas coisas. Primeiro, o juiz acha que o Telegram tinha os dados e não queria entregá-los. No despacho ele escreve, ante a recalcitrância do Telegram em cumprir a ordem. Recalcitrância, se você não sabe, é teimosia. O juiz disse que o Telegram está sendo teimoso. Isso a gente volta para o ponto anterior, que o juiz provavelmente não entendeu os detalhes técnicos e estava achando que, ah, esse pessoal está com má vontade de não me dar o CPF do pessoal. O segundo ponto é que o Telegram deveria ter esses dados, pelo menos no entendimento do juiz, porque a legislação brasileira exige isso. O marco civil da internet, no artigo 15, diz o seguinte. O provedor de aplicações de internet, blá blá blá, blá blá, deverá manter os respectivos registros de acesso e aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de seis meses no termo do regulamento. Então, manter os respectivos registros de acesso e aplicações, sob sigilo, em ambiente controlado, por seis meses. Então, aqui também a gente tem uma complicação técnica. Por quê? A legislação não diz quais registros de acesso, do que, devem ser guardados. Absolutamente nenhuma aplicação guarda logs de tudo o que o usuário faz ou acessa e de todos os dados dele, obviamente porque esses logs seriam maiores do que o banco de dados da própria aplicação. Isso é inviável, praticamente, em termos de custo também. Ou seja, o Telegram poderia ter log de acesso dos usuários com IP, hora de login e atividade e não ter nenhuma informação sobre que grupos cada usuário participava, tornando impossível vincular um ID de um grupo, que era o que a justiça tinha, a uma lista de usuários. Tudo isso sem descumprir a legislação. Acontece que o Telegram nem precisaria cumprir a legislação brasileira. O Telegram não tem escritório no Brasil. Há um tempo, alguns portais noticiaram, de uma forma bem sensacionalista, que o Telegram teria um escritório representando no Brasil. Não é verdade. Eles apenas contrataram um escritório de advocacia brasileiro para cuidar do registro da marca deles no Brasil. Bom, é uma empresa com sede em Dubai e servidores todos fora do Brasil. Eles não estão sujeitos à nossa legislação. Nós deveríamos permitir que usuários brasileiros usassem os serviços dele? Pense bem antes de responder. É claro que nós queremos que as empresas sejam responsáveis por seus atos, produtos e serviços. E a legislação é uma maneira de tentar garantir isso. Mas você realmente quer que brasileiros não possam acessar sites, blogs, jogos, aplicativos e serviços de empresas e entidades que não têm uma sede brasileira? Isso não mataria boa parte da inovação que a internet pode trazer ao nos permitir colaborar em escala global? E para que serviu o Telegram bloqueado? Isso nos leva ao terceiro ponto. O terceiro ponto, será que o judiciário não deveria pensar duas vezes antes de bloquear serviços usados pela população? É claro que combater o nazismo é uma causa super prioritária e devemos empregar todos os esforços que pudermos nela. Mas o que estamos vendo aqui é uma atrapalhada de comunicação entre o judiciário e o Telegram que, como consequência, prejudicou a vida dos 42 milhões de usuários ativos do app no Brasil. Muitos deles que usam o aplicativo para trabalhar e sustentar suas famílias. Se os dados que a justiça quer não existem, manter o Telegram bloqueado não está ajudando ninguém. O Telegram entregou à justiça os dados que eles tinham. Número de telefone e IP do administrador do grupo. Olha só. Acontece que esse número de telefone, com prefixo internacional 51, é do Peru. E se a gente pega esse IP aqui e coloca numa ferramenta de fazer geolocalização, você vai ver que esse IP é de Lima, no Peru. Ou seja, foi pra isso que o Telegram ficou bloqueado? Faz sentido deixar o Telegram bloqueado pra 42 milhões de pessoas por isso? Ainda por cima, por uma ordem impossível de ser cumprida? Qual é a sua opinião? Deixa um comentário aí. Deixa eu saber o que você está achando desse bloqueio. O que você pensa sobre esse assunto. Valeu.